Olá, para você que não me conhece ainda, eu sou Hannah, professora de alemão. Eu levo você do básico ao avançado, tá bom? Em alemão, de forma muito lúdica, engraçada, rapidamente, de forma simples. E você vai aprender alemão com uma nativa, tá? É uma coisa você aprender alemão com professor brasileiro e é outra você aprender com a professora alemã. Ok? Então, bora lá, né? A gente tem aqui a família real e a gente... Also, das Königshaus, por exemplo, das Königshaus. Ah, deixa eu dividir a tela primeiro para vocês... Deixa eu ver onde está a tela aqui. Aqui, pronto. Então, deixa eu ver. Ok. Also, wir haben hier, né? Das Königshaus. Das, opa, kumka, majú, schule, né? Das Königshaus. Was ist das Königshaus, né? Das Königshaus ist also die ganze... Se você olhar literalmente, né? É König. König, que é rei, né? Mais Haus, que é casa. Então, é casa do rei. Então, mas a gente, wenn man über das Königshaus redet, aí a gente fala como geral, assim, a gente vai falar sobre a casa royal, né? Sobre a Herrlesa. Also, wir werden heute über das Königshaus sprechen. Juhu! Und ich werde euch zeigen, wer zu dem Königshaus dazugehört. Eu vou mostrar pra vocês, quem faz parte da Herrlesa, né? Also, wer ist der König und wer ist die Königin, né? Wir haben hier also, todo mundo a conhece, né? Die Königin, die Königin, ja? Wer ist die berühmteste Königin, die du kennst, ja? Wen kennst du, ja? Wen kennst du, der ein König oder eine Königin ist? A que é que você conhece, que é o he ou a hainha, né? A gente tem die Königin und der König, né? Die Königin, wir haben, oh, veja, aqui a gente tem, por exemplo, Herr, aqui, por exemplo, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu abrir uma, deixa eu abrir aqui um Google novo. A gente tem aqui, por exemplo, deixa eu puxar pra cá. Ai, calma, minha tela não tá abrindo, bora lá. Also, wir haben hier zum Beispiel, né, die Queen, wir haben die Queen. Quem é a Queen, né? Quem é a Queen? Wir haben hier zum Beispiel die Königin Elisabeth, ja? Que é a mais conhecida, na verdade, que é essa aqui, essa bichinha aqui. A Rainha Elisabeth, tá? A Rainha Elisabeth é essa pessoa, que é a mais conhecida, né? Die berühmteste Königin der Welt, heutzutage, hoje em dia, ist Queen Elisabeth aus England, ok? Die berühmteste oder die bekannteste Königin ist Queen Elisabeth, ok? Also haben wir hier Königin, zum Beispiel Queen Elisabeth. Das ist eine Königin, ne? Queen Elisabeth ist eine Königin. Und zum Beispiel Queen Elisabeth ist die bekannteste Königin der Welt. Ela é, né? A rainha mais conhecida do mundo gente. Ela é, né? Todo mundo sabe que ela é, né? So, und der König ist also maskulin, ne? Die Königin der König, ja? Bordermont haben wir eine Phrase. Queen Elisabeth, ja? Queen Elisabeth ist die Königin. Ja, hier Queen Elisabeth, sie kommt aus England, ja? Also sie ist die englische Königin, ok? Siebelisch, ne? Super leicht, also. Und was haben wir noch? O que que a gente tem mais? Die, die, die Palavras, né? Sobre a Familia real. Wer, wer, ja? Wer sind? Oh, pergunta. Oh, Königin Elisabeth ist mit König Philipp verheiratet. Sehr gut. Königin Elisabeth. Elisabeth. Ist mit König Philipp verheiratet. Na verdade, eigentlich, eigentlich ist Philipp, o Sposo dela, a Philipp, Philipp ist kein König. Offizialmente, pelo ranking, ist er kein König. Philipp, que é o marido dela, ja? Philipp ist ein Prinz. Ele ganhou o título de Príncipe, tá? Mai, je l'ai non erhebt, tá? Das Königshaus ist groß und schön. Sehr gut, ja? Das Königshaus... Das Königshaus ist groß und schön. Sehr gut. Und William, wer, wer, wer. O Frage-pronome, wer, okay? E na Alemanha, quando você inicia uma pergunta, né? Quando, na Alemanha, tem alguns pronomes de pergunta, de frage-pronome, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wann, wo, que são todos com W. Então, esses são os pronomes de pergunta, então aqui, a gente tem ver, e quando você pergunta algo com pronome, uma ver, wie, was, as respostas são abertas. Wir haben eine offene Frage. São diferentes de perguntas fechadas, que são ja, nein, frage, tá? Enquanto os W-fragen são respostas variáveis, o ja, nein, frage, você pode responder ou com sim ou com não. E a entonação também é diferente, tá? Um, a entonação cai. No W-fragen a entonação cai. E no ja, nein, frage, a entonação sobe no final, ok? Essa é a diferença. Also, wer sind Harry und William? Harry und William sind Fürsten. Prince William ist der Sohn von Charles und Enkel von der Königin. Eu estou amando que vocês estão aqui, ó, por dentro da Casa Royal. Então, bora lá. Gladia, Harry und William sind Fürsten. E eles, na verdade, são Duke, né? Porque é Duke of Cambridge. Se você olhar pelo título deles, der Adelt Titel, ok? Also, bora lá. Der Adelt Titel, né? É o título realeza, né? Royalty. Eu ia misturar. A realeza. Ah, beleza. Adelt Titel. Então, o título deles é Duke. Duke é em inglês, que é duque, né? Como se fosse um duque. Um duque. E em alemão é Fürst. Fürst. Mas, como eles são? Sie sind, ja? Die Königin, ja, die Königin, ja, die Königin, die Königin, Königin Elisabeth, hat einen Sohn, der Charles heißt, né? Aha, aqui tem um filho, que se chama Charles. Charles ist der zukünftige, o futuro, hey. Charles ist der zukünftige, Zukunft, zukünftige König. Also, sind William und Harry, sind, William und Harry sind Prinzen. Sie sind Prinzen, okay? Sie sind Prinzen, ja? Der Prinz, der Prinz, nein, der Prinz und die Prinzessin, okay? Masculin und Feminin, der Prinz und die Prinzessin, ja? Eita, gente, deixa eu ver, eu tô escrevendo e não tô dividindo a tela com vocês. Meu Deus. Oh, veja. Der Adeltitel, tá? Der Adeltitel é o título de realeza. Eu escrevi aqui, tá? Der Adeltitel, título de realeza, okay? Okay, dann Duke, Eduki, que significa First. Die Königin Elisabeth hat einen Sohn, der Charles heißt, aqui es ihr heißt, äh, no, fein Portugiesch, heißt, é, no, mei, com, es, z, a. William und Harry sind Prinzen und der Prinz und die Prinzessin. Also haben wir Prinz, hier ist maskulin und die Prinzessin ist feminin, okay? Also, was haben wir noch, ja? O que que mais que a gente tem die Palavras? Was gibt's noch für Wörter, ja? Wir haben zum Beispiel, wo, ja, wo, wo wohnt die Königin, nein, 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 die Königin Elisabeth, wo wohnt die Königin? Elisabeth, wo, ja, ein Pronomi, ne, eine W-Frage, wo wohnt die Königin? Aquí, wir haben hier das Wort König, ja, König. Veja como é que eu falo. Eu falo König. König. Mas eu escrevo com G. Eu falo König. Mas eu escrevo com G. Mas eu escrevo das Wort com G. König. E se você tem König. E se você tem König. I, G. Por exemplo, aqui é isso I, G. I e G. Aqui, por exemplo, tem o clang do ch. Então, o som de I, G. Aqui tem som de ch. Então, é isso não König, mas König. Mas em alguns lugares da Alemanha, dependendo da região, você vai escutar König. tá? Mas a maioria fala König. A König. Ok? Então, isso aqui. Uma dica de pronúncia pra você. Beleza? Also, wo wohnt die Königin Elisabeth e que ela mora gente, ja? Die Königin, sie wohnt in einem Schloss. Sie wohnt in einem Schloss. Ok? Das Schloss. Ok? Buckingham Palace. Ok? Buckingham Palace ist ein Schloss. Ok? Hier. Das hier ist ein Schloss. Buckingham Palace. Ok? Hier. Fun fact. Coisa curiosa de Buckingham Palace. Buckingham Palace tem 700, isso não me engano, 775 ou 715 quartos. Então, tem praticamente 700, 800 quartos. Ok? In diesem Schloss. Buckingham Palace. Oder, zum Beispiel, qual é o castelo mais famoso da Alemanha? Ok? Welches ist Deutschlands bekanntestes Schloss? Ok? Neuschwan... Opa! Um, visitar aqui. Ok? Schloss Neuschwanstein. Oh, veja! Schloss Neuschwanstein, gente é maravilhoso. Schloss Neuschwanstein ist so hübsch, aber wirklich richtig hübsch. Ja? Das ist ein Schloss, ja? ist ein Schloss. Ein Veja. Na verdade, auch veja. Existing Differences. Du kannst zum Beispiel sagen, du kannst zum Beispiel sagen, Palast, der Palast, Deixamo da aqui die die Teller antes que eu esquecer de novo. Kannst hier ne? So, du kannst sagen, der Palast, ja? Das Schloss und die Burg. Ich gube und die Burg. Ah! Burg. So, also, der Palast. Si você vamos ver, vamos começar aqui primeiro com The Palast. Ok, deixa eu voltar aqui, tá? Bendo zum Beispiel Buckingham, né? Buckingham Palace. Você já vê que em inglês é Palace, de Palast. É similar, né? É um palácio. se você vê, é real, né? Mas não tem as formas, né? Se você, eu vou tirar um Ctrl Print aqui, e eu vou fazer um Ctrl Print aqui. Opa, deixa eu ver, cortando aqui, que eu estou dividindo várias telas, mas se você olhar aqui, pronto, se você olhar aqui, eu vou até cortar de novo, ó, é um palácio aqui, ó, veja, pronto, Buckingham Palace, tá? É, quando você vê, quando você vê o palácio, é algo diferente, arquitetonicamente, de um Schloss. Se você olhar aqui agora, ah, deixa eu ver de novo, esqueci de dividir a tela aqui. Se você olhar aqui, o palácio, né, ele aqui, ele é todo reto, né, der palácio, der hat keine turma, ele não tem torres, né, o palácio, ele é todo reto, né? Já quando eu tenho um Schloss, zum Beispiel Schloss Neuschwanstein, né, Neuschwanstein, aqui, quando eu tenho Neuschwanstein, se você vê aqui, Neuschwanstein, Neuschwanstein hat eine andere architektur, tem uma arquitektura diferente, tá? Ele tem as torres aqui, né, also es ein Schloss, ja, es hat eine andere architektur, eu vou tirar um print aqui, e eu vou jogar aqui no Word também, tá? Um segundo que eu vou cortar aqui pra vocês, Schloss Neuschwanstein, é um um Schloss, ele é muito mais bonito, eu diria, deixa eu aumentar aqui, pra vocês, so, 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 pronto, tá mais bonito agora, so, aí, veja, aqui, eu vou mostrar pra vocês a diferença, né, so, also haben wir hier, der Palast, der Palast vai pra cima, der Palast, né, e aqui embaixo é das Schloss, das Schloss, so, tá vendo a diferença, né, um Palácio e esse aqui é o Castelo, ok, Hanna, aber was ist eine Burg, ok, die Burg, was ist eine Burg, eine Burg tem muito na Alemanha, tá, eu vou botar aqui pra vocês, principalmente no sul da Alemanha, in Süd Deutschland, ja, in der Nähe vom Rhein, perto do Reino, o Rio, né, o Rio Reino, onde a minha família parte de Pai, é toda do sul da Alemanha, lá tem muito, eu não sei como é o nome em português, tá, me ajudem, por favor, tá, hier, das ist eine Burg, ja, das ist eine Burg, isso aqui, é, você para fortificações, você mora, as pessoas moram lá também, é de nobreza também, mas se você olhar a arquitetura, né, ela é mais defensiva, onde um castelo não é tão defensivo, aqui você vê que a arquitetura é mais fechada, aqui já parece mais um castelo, tá, mas aqui você vê que vocês têm as torres e de ataque, né, são as torres de ataque, eu não sei como é que se chama em português, tá, mas de burq é algo maior, é algo mais contra ataques mesmo, tá, gente, mas enfim, é isso, ok? Eu vou voltar aqui agora pra página pra você ver, eu coloquei tudo aqui agora, pronto, die burq, né, então wir haben hier der palast, deixa dar um, eu vou botar aqui tudo pra baixo, aí você tem tudo em uma página, so, wir haben der palast, das schloss, né, und die burg, so, das ist die burg, ok, 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 kimei, was haben wir noch, was haben wir noch, na casa hoyao, ok, was haben wir noch, wir haben zum Beispiel, wir haben zum Beispiel den Ritter, ja, der Ritter, der, der Ritter, ja, si você olha, Lancelot, war ein Ritter, ja, Sir Lancelot war ein Ritter, não sei si Lancelot si brega assim, jove, Lancelot ok, assim, Sir Lancelot war ein Ritter, ok, o, 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 Ritter mais conhecido, né, Sir Lancelot, Ritter, ok, der Ritter, ok, qui é un Ritter, Was ist ein Ritter, ok? Das ist hier der Ritter, ok? Das hier ist ein Ritter. Ah, eu mostro mais. Der Ritter, Lancelot, por exemplo. Aqui, ó, tá vendo ele luta, ele tem aqui a armadura dele, né? Das ist ein Ritter, ok? Das ist also ein Ritter. Ritter, Lancelot, né? Ok, super, ok. So, was haben wir noch? O que que a gente meia, né? Die Palavras sobre a herrlesa, ok? Wir haben zum Beispiel, ja, der Ritter, der Ritter, nein, der Ritter reitet auf seinem Pferd, né? O Cavalheiro está auf seinem Pferd. Das Pferd, ok? É a realeza também, né? O Caval. É, a Andressa Alves respondeu aqui. Pode ser uma Fortaleza, né? Die Boca. Fortaleza, Fortaleza. Mas não é como se fosse um Forte, não é diferente, tá? Ok. Ähm, was noch? Ne, zum Beispiel. Warum, warum haben sich Harry und das Königshaus gestritten? Por que Harry e a Casa Hoyau brigaron? Warum haben sich Harry und das Königshaus gestritten? Ne, holou uma briga, né? Warum, warum? Aqui haben wir noch eine W-Frage, ja? Warum haben, veja aqui, haben, haben, o E aqui não é pronunciado, tá? Haben, eu vou botar aqui. Warum haben sich, ai Harry é o nome, né? Und das Königshaus gestritten. Se fosse escrever em pronuncia portuguesa, né? So, wie ihr es aussprecht, seria mais ou menos assim, ó. Warum, warum, warum haben sich Harry und das Königshaus gestritten, ok? Se fosse, mas ou menos assim, a pronuncia, ok? Warum, warum, weil Meghan wollte nicht mehr im Buckingham leben, muito bem. Weil, weil, warum, ne? Weil, weil Meghan, ich glaube, Meghan, hast du nie, Meghan, nicht mehr im Königshaus leben wollte, ja? Es waren zu viele Regeln. So, Regeln, ok, veja, Regeln. Quando tu te falas sobre a Herr Lesa? Ja, wenn man über den Adel spricht, ne? A Herr Lesa é o Adel, ne? Der Adel, ne? Herr Lesa. Der Adel, ja? Wenn man im Adel ist, muss man bestimmte Regeln befolgen, ja? Wenn man im Adel ist, muss man, muss man gewisse Regeln, Regeln befolgen, ok? Quando você faz parte, quando você está na Realeza, você precisa seguir, befolgen, befolgen, aqui é seguir, certas Regeln, né? E foi justamente por isso que deu aí a briga, que eles não estavam, aparentemente, aceitando ela do jeito que ela é, né? E tudo mais. Então, also, es gibt viele Regeln, né? Zum Beispiel ist eine Regel, eine der Regeln ist, dass man sich verbeugen muss, wenn man die Königin begrüßt, ja? Also, wenn du dich verbeugen musst, quando você vê, né? Ah, Queen, você precisa sich verbeugen, du musst dich verbeugen, você precisa, né? Ja, e você precisa abasar, cabelo, bater aqui no Mikrofon. Also, musst du dich verbeugen, ja? Also, und, wenn du dich, du kannst dich verbeugen, ja, verbeugen, é o verbo de você fazer isso aqui, né? Bing. E, du kannst, du machst dann auch, du machst einen, wenn, a definição, tá? Wenn du, wenn du dich verbeugst, dann machst du einen Knicks. Eu vou mostrar, eu vou ver, na verdade, se tem aqui, ó. Einen Knicks machen. Deixa eu ver, se tem aqui uma imagem boa no YouTube. Ah, aqui, no Google. Oh, tem aqui, ó. Das ist ein Knicks, ok? Ein Knicks machen. Ein Knicks, tá? Isso aqui, ó. Ein Knicks machen. Quando você se abascha, dann ist das ein Knicks. Der Knicks, ok? Du verbeugst, você se curva, e essa curvatura tem um nome, die Knicks, ok? Das ist ein Knicks, ok? Also, das ist ein Knicks, ok? Also, immer, wenn du die Queen siehst, musst du einen Knicks machen, ja? Super. Ok, sehr gut. Und nach Queen Elizabeth ist Charles an der Reihe, den Thron zu übernehmen. Also, der Thron, Thron, é o Thron, né? Der Thron, ok? Der, der, der Thron. Deixa eu ver, der Thron. Ok? Deixa eu ver aqui. Der Thron, deixa eu ver uma imagem legal aqui pra vocês. Der Thron. Aqui. Der Thron. Ah, deixa eu ver aqui, rapidinho. Assim, na verdade, é Thron, né? Der Thron, né? Aqui, ó. Em alemão. Das ist der Thron, ok? Das ist der Thron. Ok? Ah, é com H mesmo. Eu jurava que era com, sem H. Me masifia com H, beleza. Also, das hier ist der Thron, ok? Das ist also der Thron. So, also, wir sind jetzt dem Ende angelangt. A gente chegou no final. Eu passei aqui, um passant, algumas coisas que eu achei importantes, que vocês deveriam saber sobre a realeza. Eu vou botar aqui, der Adel, der Adel, oder botar aqui, Vokabeln, Vokabeln zum Adel. Also, é isso, gente. Tá? Ich hoffe, dass ihr ein paar neue Vokabeln gelernt habt. Eu espero que vocês aprendem algumas palavras novas, ok? Tschüss, ihr Lieben.